Fala pessoal, também estou de volta aqui para mais um vídeo no canal, vamos dar a sequência na série de vídeos sobre o aplicativo de livros usando o blog, a gtp e a app do google books. Então nesse novo vídeo aqui já vou agradecendo também para todos que têm visto aí os vídeos e deixando seu like. Nesse vídeo de hoje nós vamos então dar melhorias, fazer melhorias na nossa UI e então começar a trabalhar na tela, ok, na tela de visualização de mais informações do livro, do livro clicado. Vou aqui abrir já a página inicial, vou fazer aqui um restart da nossa app, que tem aqui o carregamento. Já vendo aqui de cara, nós podemos notar que o nosso progress bar está centralizado no eixo horizontal e não na vertical, nós vamos trabalhar nisso neste vídeo. Vamos começar então a dar melhorias aqui na UI do projeto, vou aqui aumentar o tamanho da fonte, que eu sempre me esqueço. Aqui temos 20, normal. Ok, vou usar então 22 aqui. E vamos então começar a dar melhorias na nossa página aqui. Temos aqui o índice selecionado, ainda usamos um stateful widget. Aqui quando a categoria for selecionada. Então aqui o bloco, o bloco da nossa página inicial, ela tem um estado, aqui uma lista vazia mesmo. Ok. Então nós vamos começar a trabalhar nisso agora. Vamos começar por melhorar aqui antes a nossa página inicial. que eu acredito que tem muitas falhas mesmo. Ok, aqui temos, atribuímos a margem. Depois temos a nossa raw, que tem um padding na direita. Temos o nosso texto. Ok, aqui não temos nada para alterar por agora. Temos a altura aqui do nosso list view, que tem aqui as categorias dos livros. aqui podemos melhorar, estamos a usar o construtor only. Podemos usar o symmetric, que faz exatamente a mesma coisa, mas com menos parâmetros. E vamos atribuir a margem na horizontal, que é de 6. Aqui podemos fazer a mesma coisa, usar o symmetric e usando a horizontal, que é de 8. Só para simplificar aqui as coisas, ok? Não tem nada demais aqui, não tem nenhum impacto do projeto. Ok, aqui temos então os estados da nossa aplicação. Eu vou refatorar aqui o estado da nossa página inicial. Vou vir aqui no estado da nossa página inicial e vamos ter somente uma única classe. Ok, ela que vai armazenar todos os estados da nossa aplicação. Então já não teremos essa quantidade de classe que nós temos aqui. Nós podemos então vir aqui e começar a importar as informações do estado da nossa página inicial. Eu vou mesmo cortar aqui, vamos ter a nossa lista de livros, vamos ter a mensagem de erro, ok? Vou chamar ela de error message. E nós podemos então eliminar aqui todos esses estados da nossa página inicial. Algo que nós podemos fazer então é criar aqui nos nossos modelos, vou criar aqui um novo diretório, vou chamar de models e mover aqui então os nossos modelos atuais. Eu vou refatorar aqui o nome desse ficheiro para books api-model, api-model. Vamos começar então a dar melhoreza aqui no nosso projeto, vou criar aqui um novo arquivo dado que eu vou chamar de result, essa classe result vai servir então como a classe ser usada entre o nosso serviço e o nosso blog, vai ser a classe de comunicação. Vou chamar ela de result. Ela vai receber aqui dois parâmetros, o primeiro vai ser o tipo de dados que vou chamar de t-data, e o segundo vai ser então o tipo de dados que vai ser retornado para casos de erro. E aqui vamos então ter um t-data, que vai ser o nosso data, que é o dado que vai ser retornado caso o nosso pedido seja aceito com sucesso, seja retornado com sucesso. E teremos aqui o erro, e podemos ter então um result state. status no caso, que será o estado do resultado aqui. Vou criar aqui bem abaixo, ou em outro ficheiro mesmo, vou criar aqui uma nova classe, novo ficheiro, que eu vou chamar de result status, que vai ser então a classe com estado da nossa aplicação. e uma classe simples também. Ela na verdade vai ser o enum, que vai conter os estados do resultado. primeiro vai ser o success, o segundo vai ser o error, o terceiro vai ser então o loading, e por último teremos o idle. esse estado vai ser, vai ter esse estado quando o nosso pedido foi retornado com sucesso, esse vai ser retornado caso haja algum erro, e esse vai ser retornado caso estejamos, o pedido ainda esteja em processo, está ainda carregado, não temos resposta do nosso servidor, e o idle vai ser retornado então caso não haja nenhuma operação em curso. vamos importar aqui a classe status, vamos criar aqui o construtor, vão ser nomeados, vamos fazer aqui o required, vamos fazer o meta aqui, aqui vamos usar o required também, e também o required, e vamos criar aqui alguns construtores, ok? alguns construtores para facilitar o nosso uso dessa mesma classe, vamos retornar então o construtor com sucesso, caso a nossa operação ocorra com sucesso, vamos retornar então o result, aqui vamos pedir um dado, vamos pedir então o dado a ser retornado, o nosso erro nesse caso será nulo, e o nosso estado será então success, e vamos ter então mais construtores aqui, vou até copiar e colar mesmo para facilitar o processo, vamos ter um construtor para, caso ocorra um erro, que nesse caso vamos ter um erro, que seja obrigatório, caso seja um retorno de erro, o dado será nulo, e o erro terá algum valor, e o estado aqui será então de failed, aqui vai faltar, ok, estamos a usar aqui o erro, é o erro, na verdade podemos retornar aqui como resultado de failed, porque uma operação falha, não, uma operação não tem erro, ela falha, e vamos ter mais algum construtor aqui para loading, em caso de loading não teremos nenhuma informação mesmo, os dados e os erros estarão nulos, e o estado será então de loading, e teremos mais um construtor aqui, que é o idle, o estado será idle também, o estado será idle também, temos aqui o construtor para os três estados, os quatro, e vamos usando essa classe para acesso aos nossos serviços, entre o nosso serviço e o nosso blog, o nosso listbook já não será simplesmente uma lista, ok, ela será um result, que teremos como primeiro tipo a lista de livros, e o segundo tipo será uma string, ok, que será no caso retornado para erro, o retorno de erro, e já não teremos o error message. aqui, eu vou ter então, vou ter então o nosso construtor, o nosso, o nosso livro, e aqui no super, isso será um um dado obrigatório, vamos importar que o pacote meta, já temos ele, e aqui teremos então o nosso box, ok, isso vai servir simplesmente para igualar o estado, ok, para notarmos quando é que o estado, quando é que uma instância da nossa classe é diferente da outra, podemos eliminar aqui o estado de loading, a classe de estado de loading, e teremos o estado do nosso bloco desse jeito, ok, porque porque a única informação que nós temos até agora do estado é simplesmente a lista de livros, ok, a seguir então vamos, vamos alterar aqui a implementação do nosso bloco, ok, antes nós vamos trabalhar um pouquinho com o estado da nossa nossa página, já estava me esquecendo aqui, vamos ter então o estado inicial, que será um factory, ok, homepage state, que eu vou chamar de inicial, initial state, e nesse caso, no estado inicial da nossa página, nós teremos então a nossa lista de livros, ok, com o resultado idle, no idle nós podemos passar também o dado, ok, podemos ter um dado padrão, mas nesse caso ele será opcional, e vamos passar aqui, isso porque algumas vezes nós vamos precisar que o estado inicial do nosso dado não seja nulo, ok, então isso nós podemos alcançar passando aqui o parâmetro data, e assim nós podemos ver então aqui, e nós passaremos o estado, uma lista vazia, ok, isso vai certificar-nos de que o estado da nossa página inicial não terá dados nulos, como todos sabem, nunca queremos trabalhar com nulos, porque isso pode causar vários bugs no nosso projeto, então teremos a nossa lista de livros, com o estado inicial da nossa lista de livros, uma lista vazia mesmo, e podemos então agora aplicar o nosso estado, fazer as alterações, fazer as alterações no nosso bloco, ok, eu vou dizer então que o homepage state, será o estado inicial, eu vou vir aqui criar um novo estado, vou chamar de state mesmo, e que terá o estado inicial, e nós vamos então, vamos estar então a trabalhar com esse estado aqui, durante o nosso bloco, vamos precisar de uma outra função aqui, que vai ser a função para atualizarmos o estado da nossa classe, eu vou chamar de cap, e aqui vamos retornar então o novo estado, a nossa lista de livros será igual à lista de livros passada, caso for nula então ela será o estado atual, e aqui teremos então o mesmo tipo de informação, uma lista de livros, ou erro, eu vou chamar de box, e será um parâmetro opcional, e no nosso bloco então nós vamos estar a alterar o estado, ok, caso o nosso evento seja de pesquisa, nós vamos atualizar o nosso estado, e o estado da nossa lista de livros será então, de loading, vou aqui importar nossa classe, e já não mais precisamos desta classe, caso a nossa lista de livros, aqui caso a nossa lista de livros retorne alguma informação, vamos também alterar isso aqui, ok, porque agora estamos a retornar o estado da nossa página, e de momento nós não vamos retornar o estado da nossa página, vamos retornar então o resultado com a lista de livros, e vamos fazer aqui então algumas alterações, e aqui nós temos o nosso try catch da requisição, caso a nossa requisição seja completada com sucesso, nós vamos retornar então um result success, e aqui retornar a lista de livros, e podemos remover esse código, caso então ocorra algum erro, nós podemos retornar então um result error, e o tipo de erro será então um internet error, lembrando, lembrando que pessoal, eu estou a fazer aqui, estou a retornar aqui o erro na mão mesmo, ok, não estou, não estou a fazer o tratamento correto dos erros, por ser só um vídeo de exemplo, vocês provavelmente vão ter que tratar e fazer a verificação dos códigos de erro retornados, e com isso mostrar uma mensagem de erro adequada ao usuário, vamos retornar aqui então o outro tipo de erro, que será então um erro desconhecido, ok, e temos então assim feito, ok, temos assim melhorado o nosso repositório, nós temos aqui também um grande problema, mas nós estamos a fazer então um consumo de, de serviços dentro de um repositório, o que não é recomendado, o que nós podemos fazer então é, é fazermos aqui a separação, é fazer então a separação disso, é fazer a separação disso, para um novo diretório que eu vou chamar de data, que vai conter informações de requisição de dados, vou criar aqui uma outra classe que eu vou chamar de box service, eu vou mover essa função de requisição para a classe de serviço, vamos, vamos aqui importar então as classes necessárias, os pacotes necessários, vamos importar aqui as nossas bibliotecas e importar aqui a biblioteca HTTP, temos, temos feito o nosso serviço e no nosso repositório nós vamos ter somente a função que vai então fazer a conexão com o nosso serviço de livros, vamos ter aqui a instância, vamos ter aqui a instância da classe de serviços, já passando no construtor, vou remover então todo esse código da requisição, e aqui nós vamos retornar então o resultado, o resultado que vem do nosso serviço. Aqui no nosso bloco nós vamos fazer uso somente do nosso serviço, do nosso repositório, e quando nós termos então o resultado vindo do nosso repositório, nós vamos passar ele para o estado da nossa página, box será então igual ao box result retornado do repositório. E vamos fazer então o yield do nosso estado. Aqui também nós precisamos fazer o yield do nosso estado, ok? E temos então assim o nosso bloco um pouquinho aprimorado, ok? Nada tão avançado aqui, só corrigindo o que estava mal. E aqui vamos então começar a tratar dos erros. Vou criar aqui mesmo então a instância do nosso book service. Vou chamar de book service mesmo, que será igual então a instância do nosso serviço. E depois vamos criar então a instância do nosso repositório. Ela que vai nos obrigar a passar então o serviço. E aqui passamos a instância do nosso repositório. E temos tudo feito aqui. O próximo passo vai ser então melhorarmos o esquema de verificação do estado da nossa página. O que nós podemos fazer então aqui é criar, é fazer uma verificação igual a que nós temos aqui. Mas agora não vamos verificar o estado em si. O que é o tipo de estado em si. Vamos verificar o conteúdo do nosso estado. No caso aqui para o estado de loading nós vamos verificar então se o estado da nossa lista de livros é igual a result state loading. Ok? Caso o estado da nossa lista de livros seja de loading. Vamos mostrar o progress, o progress indicator. Caso o estado da nossa lista de livros seja então de result status error. Nós vamos mostrar então vamos mostrar então a mensagem. Aqui no caso vamos mostrar a mensagem de erro da nossa lista de livros. Que é uma string. E aqui caso sucesso então. Caso sucesso. Vamos mostrar a lista de livros. E temos assim então concluído a refaturação das verificações de estado. Aqui a nossa lista de livros agora não tem um length. Ela vai ter então um data. E esse data terá o length. E aqui teremos o nosso data. Pegar o livro atual. Refaturamos assim então a nossa implementação atual. Vamos aqui remover os importes desnecessários. Ok. Aqui precisamos nos certificar então de que o book service não é nulo. E aqui no nosso blog precisamos também nos certificar de que o nosso repositório não é nulo. Ok. Então estamos estamos feito. Vou 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 minimizar aqui e voltar a testar. Para certificar de que não quebramos nenhuma implementação atual. E temos aqui o comportamento normal então. da listagem atual. O próximo passo vai ser então. Nós começamos a trabalhar nos detalhes da. Nos detalhes de um livro. Posso botar fechar aqui isto. Antes de nós pularmos então para os detalhes do livro. O que nós podemos também trabalhar atualmente já que fizemos a refaturação. Então tornamos a nossa página inicial uma página stateless widget. Ok. Isso passando o estado atual. O índice atual no nosso estado da nossa página. Então aqui nós basicamente teremos. O índice atual. Ok. Podemos ver aqui na página inicial mesmo. E termos então. E termos então a query atual. Nós podemos. Podemos. Podemos ter a query atual. No nosso estado da nossa página. Mas já que nós não vamos usar ela então. Nesse caso não seria necessário. Mas o que eu queria mostrar para vocês. É como nós poderíamos manter. O estado do índice atual. Ok. Ou seja. O estado. Do índice atual. Do índice selecionado. Para que tornemos então o estado. Para que tornemos então. O estado da nossa. A nossa página inicial. É uma stateless widget. Sem precisar de termos. A trabalhar então aqui. Com. O índice selecionado. Eu na verdade. Manteve isso. Manteve isso aqui mesmo. Porque é um estado. Eu acreditei ser um estado efêmer. Ok. Um estado. Um estado. Simples. Que não precisa ser. Ser armazenado na. Na página inicial. No estado da nossa. Página. Eu terá então aqui. Category. Index. Eu passaria. Também. Dentro do nosso. Construtor. E bem aqui. No nosso. Super. E o estado. Inicial dela. Seria então. A zero. O índice zero. Aqui nós teríamos. Mais um parâmetro. Que seria. O category. Index. Index. E aqui. Passaríamos então. A categoria atual. A nova categoria. Ou a categoria atual. Se a anterior. É nula. Se a atual. É nula. Ou se a anterior. É nula. Ok. Fazer aqui. Uma pequena confusão. Nós temos aqui. O índice. Atual. Da nossa. Página. Nós podemos vir. Então aqui. No. State. Da nossa. Página. E ao invés de pegarmos. A categoria. Do índice. Nós vamos pegar. A categoria. Então. Do índice. Do índice. É. Teríamos. FISTA. Aqui. Teríamos. Então. Ou seja. Nós poderíamos. Pegar. Ela mesmo. Bem dentro. bem dentro do nosso widget aqui, ok, nós podemos pegar então, podemos pegar o nosso list view ou o nosso container aqui e passar ela então dentro de um bloco, podemos criar um bloco, eu passar ela mesmo bem dentro deste atual, mas eu vou criar aqui um novo bloc que será um bloc listener, bloc builder no caso, que terá o home page block e o home page state, ele tem um parâmetro block, que é o nosso bloc atual e o nosso builder, teremos o contexto e o estado atual. Eu vou pegar então o nosso container aqui e passar ela dentro do nosso bloc, retornando ela e a partir do nosso estado então pegar o índice atual, ou seja, já não teremos o selected index como variável global, nós pegarámos o acesso dela, pegarámos as informações a partir do nosso state.categoryindex, teremos o nosso state.categoryindex. O que vai acontecer agora é que toda vez que nós, toda vez que nós clicarmos então, toda vez que nós clicarmos numa categoria, essa lista de categorias será reconstruída, ok, para refletir as alterações e marcar o índice selecionado. O próximo passo então vai ser criarmos um evento, ok, vai ser criarmos um evento, nós já não iremos usar esse valor. O próximo passo então vai ser criarmos uma categoria ou criarmos um evento, não categoria, né, criarmos um evento que vai alterar o índice, o índice do, o índice da categoria selecionada, ou poderíamos fazer isso mesmo enviando o evento de pesquisa, ok, ela que vai mandar a categoria atual. Ou ainda nós podemos fazer algo bem melhor aqui, que adivinhem só seria então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou criar aqui uma nova propriedade, que será então o item atual, no caso. Agora nós precisamos passar isso aqui. Temos aqui a categoria atual, que eu vou passar aqui no nosso texto, que é atualmente o título do chip. E nós podemos fazer aqui uma verificação, então, bem simples. Vou ter aqui uma propriedade que vai verificar se a categoria atual é a categoria selecionada. E quando é que então essa categoria atual é a categoria selecionada? Caso então ela seja igual à categoria que nós vamos ter então no nosso, no estado do nosso bloco, ok. Vamos fazer mais uma refatoração. Em vez de termos a guardar o índice da categoria, devemos guardar exatamente a própria categoria. Ok. E aqui teremos uma categoria vazia mesmo, um texto vazio com uma categoria padrão. Aqui vamos ter uma string e aqui teremos a categoria. Aqui só vamos refatorar o nome. Na nossa página inicial vamos então refatorar isso. Em vez de termos essa verificação direta aqui, nós vamos usar a propriedade isSelectedCategory. Caso ela for true, vai retornar então a cor azul para o índice atual. Para o título. Ou seja, caso ela for true, vai retornar a cor azul para o fundo do chip. E aqui caso for true, vai retornar a cor branca para o título. Caso o contrário, vai retornar uma cor cinza. Agora que nós já não estamos a usar o índice atual, nós podemos tornar então a nossa página stateless sem algum problema. Nós poderíamos ter isto. Teremos um stateless widget. Eu vou ver aqui no nosso main e então tornar o nosso MyApp stateful widget. Já explico porquê. Vamos tornar então a nossa página inicial stateful widget porque nós vamos mover algum código da nossa página inicial para lá. Temos aqui o código de inicialização do serviço, o código do repositório e até mesmo do nosso blog que nós podemos estar a passar por lá. Eu vou mover mesmo todo o init state para a nossa main. Ok. Vou colá-lo aqui e vamos estar a resolver esses problemas que nós estamos a ter aqui. E aqui então nós podemos ter o nosso blog. Aqui teremos no caso homepage block. E aqui também o homepage block. Nós vamos passar então o nosso blog a partir do nosso provider. Vamos retornar aqui o bloc provider. Vamos retornar aqui o bloc provider. Que no nosso caso ela vai. Ela vai passar vai vai nos fornecer então bloc do tipo que nós vamos passar aqui no primeiro parâmetro. Home page block. Teremos teremos o child como a nossa aplicação. Como nosso material app. Teremos aqui no builder. O contexto não será necessário. Teremos então aqui que retornar o nosso bloc. A instância do nosso bloc. Que vai pedir então o repositório. Ou podemos retornar então a instância atual que nós temos aqui. Em vez de criarmos uma nova instância. Ok. Bem mais simples assim. Nós aqui enviávamos uma ação para a ação de pesquisa. Uma ação inicial. Isso não mais será necessário. Aqui na main. Podemos remover então. A nossa página inicial. Ela vai consumir. Vai consumir. O bloc. Que foi fornecido na nossa. Que foi fornecido a partir da nossa. Ponto da arte. Podemos remover aqui a instância atual. E aqui nós vamos usar então o bloc. Provider. Aqui o pessoal. Possamos especificar o tipo de bloc. Aqui é o P maiúsculo. E o mesmo vai acontecer aqui. Blog. Provider. Of. Contexto. Contexto. Que vai servir para a pesquisa do nosso blog. O que vai acontecer agora é basicamente que. Quando. Quando esse código for chamado. Ele vai. Vai pegar o nosso contexto atual. E vai subindo. Cada parante deste contexto. Até encontrar uma instância do nosso blog. Se ela não encontrar. Então vai disparar uma exceção. Que vai nos impedir de. Rodar o nosso projeto. O nosso. O nosso web com sucesso. Minimizar isso aqui. Então agora que nós temos. A nossa homepage comum. Um stateless widget. Nós não teremos então. A possibilidade. De enviar uma ação inicial. Não teremos a possibilidade. De ter uma ação inicial. Que será. Executada. Quando. Quando a nossa página for. For então chamada. O que nós podemos fazer então. É. Removermos esse código aqui. Da categoria selecionada. E quando uma categoria. For selecionada. O que nós vamos fazer então. Nós podemos até ter. A ação. 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 Que vai servir. Para nós fazermos então. A atualização. Do nosso estado. Atual. Ou seja. Aqui no nosso blog. Nós vamos ter. Deixa eu ver. Não acreditar. E os nossos eventos. Vamos. Vou ficar aqui sem carga. Deixa eu ver um pouquinho para aqui. Então. O nosso. Vamos ter um novo evento. Podemos criar um novo evento. Ou mantermos o mesmo. Que nós já temos aqui. Que será então. Homepage event. Search. Eu vou refatorar aqui. O valor da pesquisa. Para a categoria. Já que nós teremos. Uma categoria. Estaremos a ver. Uma categoria. E não. Uma query. Aqui. O nome do nosso. Do nosso evento. Será o. Homepage. Search. Event. Passando a categoria. Então. Quando nós selecionarmos. Uma categoria. O que nós vamos fazer. Então. Invocar o nosso. Passar o nosso. Contexto. E disparar. Então. O evento. De pesquisa. E aqui. Nós vamos. Passar. A categoria. Atual. Que no caso. Esta. Que nós estamos. Aqui. Para cima. Que nós estamos. Aqui. Para cima. A. 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 Nós vamos. E. A. 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 Nós não teremos atualizações aqui na nossa lista e com isso eu acredito que já já podemos rodar. Certificado que não temos nenhum aviso. Posso remover aqui os importes de necessários. E agora vamos ver então o que acontece. Vai acontecer algo aqui. Um pequeno probleminha, posso assim dizer. E vocês podem ver então que nós não temos nada na tela. Isso porque nós não estamos a enviar nenhuma ação logo que a nossa página é apresentada. Então nós teremos uma página vazia. Para podermos listar alguma coisa, para podermos carregar alguma coisa, nós precisamos selecionar aqui uma categoria por nós mesmos. Vamos dizer que eu selecione Android. E temos aí o nosso estado. E a nossa página aqui, a nossa página inicial continua a ser uma página stateless widget. Listar aqui as categorias. Vou remover já isto também para inglês. E temos então assim a nossa, transformamos assim a nossa página inicial para uma página stateless widget. Vamos tentar então centralizar aqui o nosso progress. Vou minimizar isto aqui e vamos então centralizar aqui. Vamos usar o widget align, align para podermos então alinhar, alinhar o nosso progress no centro da nossa tela. Vamos ver então se funciona. Ok, parece que não. O que nós poderíamos fazer é basicamente alinhar a column por completo mesmo. e teremos esse grande problema aqui. Mas não é o que nós queremos. Vou deixar assim por agora. E o nosso próximo passo então. O nosso próximo passo então será fazer a visualização. Fazer a visualização das demais informações do livro selecionado. Fica aqui para um estado inválido. Fica aqui para um estado inválido. Fica aqui para que este speaking pipeline, Okay, aqui temos os nossos livros e agora. Então no próximo vídeo vamos começar a trabalhar nos detalhes do livro selecionado. Ok, que é um dos meus vídeos aqui. Vamos mostrar mais informações e. Se possível, vamos apresentar jackass dívida do mesmo livro e já da opção de leitura no usuário. Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês neste vídeo. Espero que tenham gostado Vejo vocês então no próximo vídeo